Que nenhuma família comece em qualquer derrepente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Eles vivam do ontem no hoje em função de um depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça do pai Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor Que os filhos conheçam a força que brota Do amor Vamos ficar de pé Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Que marido e mulher Que marido e mulher tenham forças de amar sem medida Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão Que as crianças Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida Que a família celebre a partilha do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois E no seu firmamento a estrela que tem maior brilho Seja a firma esperança de um céu aqui mesmo e depois Canta, vai! Que a família também se termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, as amigas, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as amigas, amém Abençoa, Senhor Abençoa, Senhor, as amigas, amém Abençoa, Senhor, as amigas Que alegria estarmos juntos nesta noite Para viver esse momento assim Em família Rezando pelas nossas famílias Quantas e quantas intenções chegam pra nós Na realidade de família Rezando pelo casamento Educação de filhos Filhos aduentados Realidades de enfermidade A verdade não é E aí nós quisemos Tivemos a inspiração A Dani teve essa inspiração Passou pra nós De vivermos esse momento Para rezar pelas famílias E rezar pelas famílias Diante Da misericórdia de Deus Colocando tudo que vivemos Diante da misericórdia de Deus Então que bom que nós estamos juntos Que bom que você nos acompanha Por todo o sistema Canção Nova de comunicação Para viver esse momento Então quero já aproveitar Nesse começo Dessa noite oracional especial Que você mande aí a mensagem Para os seus familiares Para que eles sintonizem Na TV Canção Nova E que possam viver com você Este momento de graça Chama aí o esposo Chama os filhos Se tem pai Mãe os avós Tragam também Para esse momento juntinho Vai ser um tempo de graça Que nós iremos viver E vocês que estão aqui Quem aqui Não está com a família Mas está com ela no coração Levanta a mão Para eu ver vocês Então vocês vão pegar aí No celular de vocês A foto Deixar a fotinha aí deles Vamos rezar Vamos interceder Porque a família É o bem mais precioso Que nós temos É a primeira comunidade Ela nasce No seio da família Jesus quis ter Uma família Viver nessa experiência De lar De casa Então nós vamos Cuidar e zelar Por essa preciosidade Que nós temos Que é a família E que é ser família Muito bem Vamos rezar Pelas famílias Pelas nossas famílias Se você está perto Do seu esposo Ou sua esposa Ou dos seus filhos Como nós estamos aqui Fica um pouquinho Perto deles E vamos entregá-los Se você não está aqui Com alguém Da tua família Põe a mão no teu coração Feche os teus olhos Você em casa também Como nossas famílias Precisam de misericórdia Senhor Os casamentos Os filhos Tenha misericórdia Daqueles que não conseguem Engravidar Senhor Os casais Que lutam Para ter um filho Tenha misericórdia Senhor Daquelas mães Que choram Porque perderam Estão perdendo Os seus filhos Para as drogas Para a vida Desregrada Na sexualidade Quisera Senhor Que esta oração Que nós cantamos agora Essa belíssima oração Pela família Se cumprisse Senhor Oxalá Todos nós Católicos Vivêssemos Cada Palavra Dessa linda canção Dá-nos a tua graça Senhor Tu podes tudo Que nessa noite De misericórdia A noite de família Possamos experimentar A tua graça O teu milagre O teu impossível A tua ressurreição Em nossas casas Em nossos casamentos Em nossos filhos Em nossos lares Que a família Comece e termine Sabendo onde vai E que o homem Carregue nos ombros A graça De um pai Que a mulher Seja o quê? Que a mulher Seja o céu De fedora Conchego E amor É isso Vocês tem que ser Mulheres E que os filhos E que os filhos Conheçam A força Que brota Do amor Vamos em nossos braços Bem alto E dizer Abençoa Senhor As famílias Amém Abençoa Senhor A minha Também Faz um gesto Pra quem tá em casa E cante Você Abençoa Senhor Abençoa 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 Você A minha Também Mais uma vez Abençoa 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 Maria Abençoa 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 A minha Família Senhor A minha Também Amém Amém Nós estamos em família A gente quis montar aqui Mais ou menos Uma salinha A Gabi senta na hora Que eu estiver pulando E cantando E depois a gente reza E vamos fazer Essa experiência Agora De mergulhar No amor Do ser família Na alegria De ser família De cantar As misericórdias De Deus Então agora Meu amor Vamos viver Esse momento Entregues A alegria Do ser família E ser família De Deus Uma salva de papo Meus filhos Sebastião E Maria Tereza Vamos lá Minha gente Vamos lá Eu e minha casa Serviremos Serviremos ao Senhor Olha o gesto Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Mais uma vez Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Deus Deus não quer nos condenar Quer de nós Uma decisão Para o nosso bem Pra nos salvar Pergunta hoje então A quem você quer servir 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 Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Eu e minha casa Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Eu e minha casa Serviremos ao Senhor O pecado O pecado quer nos dominar E Deus quer nos santificar É preciso decidir Ser de Deus não se engana A quem você quer servir 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 Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu e minha casa serviremos ao Senhor E a resposta vai Eu e minha casa serviremos ao Senhor A resposta é pessoal Não era o seu vizinho É você, é a sua casa Que tem que ser uma benção Eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu acho linda essa passagem bíblica Porque no final da sua vida Josué Que foi um grande líder depois de Moisés Que conquistou todo o território de Israel A terra prometida No final ele percebe que muita gente estava se pervertendo Estava se transformando em mundano Ele disse Minha gente, não esqueça do que Deus fez Deus fez isso Deus libertou Deus nos trouxe aqui Deus curou Olha, o nosso Deus é maravilhoso Mas se vocês não quiserem servir a esse Deus E quiserem ir para o mundão Não tem problema Escolham a quem vocês querem servir Eu e minha casa vamos servir ao Senhor É pessoal É a minha casa É a minha família Eu e a Gabi Vamos servir ao Senhor Vamos dizer isso Levanta o seu braço nessa noite E diga com suas palavras aquilo que você acabou de cantar Diga Senhor Pela tua misericórdia eu quero proclamar nesta noite Eu e minha casa Serviremos a ti Eu, a Gabi O Sebastia A Maria Tereza Senhor Farei tudo como um pai Para educá-los na fé Para que a minha casa Não seja uma casa de perversão De pecado Não seja uma casa da bebideira Da pornografia Das músicas profanas Dos programas de TVs Que maltratam a família A fé, a igreja, a vida Não, a minha casa será uma casa de oração A minha casa é uma casa onde Deus reina A minha casa é onde Jesus misericordioso está exposto naquele quadro Onde a Virgem Maria está presente São José Então eu declaro mais uma vez nesta noite Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Diga meu irmão, minha irmã Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Para terminar Eu e minha casa Serviremos ao Senhor E aplauda A Jesus O nosso Senhor E dessa maneira que nós Dissemos isso Emmanuel disse que é uma decisão Pessoal É uma decisão Sua Que está aqui É uma decisão Sua Que nos acompanha É uma decisão Primeiro minha Eu Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Então vai falando agora Você para Jesus Essa sua firme decisão Quanto a mim Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Repete isso Quanto a mim Quanto a mim Eu Eu E minha casa E minha casa Serviremos ao Senhor Serviremos ao Senhor E a partir dessa sua decisão Vivendo Nesse ser Pertença a Deus De ter essa família Pertença a Deus Você vai Contagiar aqueles Que estão ao seu lado Mas você vai Contagiar com a sua Vivência Com este Deus Que é amor Que é perdão E nessa experiência De ser E viver em casa Esse tempo De amor De misericórdia De ser Templo e casa De Deus Que nós vamos A cada dia Proclamando Que eu e minha casa Serviremos ao Senhor Amém E a nossa casa Precisa mergulhar No mar da misericórdia Vamos cantar isso? Vou mergulhar No mar da misericórdia De Deus Quem quer mergulhar Nesse mar Levanta o braço Diga Eu Quem está sentado Fica em pé Que é mais uma música Animada pra gente cantar Vamos lá Sim, eu tenho confiança Que bem maior Que os meus pecados É o amor de Deus Por mim Sim, eu tenho esperança Uma vida nova Começar Posso voltar pra casa Do meu pai E a misericórdia E a misericórdia Tocar As misericórdia De Deus São eternas As misericórdia De Deus Pra sempre Cantarei Vou mergulhar Nesse mar De misericórdia Pois aqui Pois aqui É o meu lugar Sim, eu tenho confiança E bem maior Os meus pecados É o amor de Deus Por mim Sim, eu tenho esperança Uma vida nova Começar Posso voltar pra casa Do meu pai E a misericórdia Tocar As misericórdia De Deus São eternas As misericórdia De Deus Pra sempre Cantarei Vou mergulhar Nesse mar De misericórdia Pois aqui É o meu lugar De voltar ao Senhor De sentir Seu amor Mergulhar Com todo O meu ser Minhas misérias Têm lugar No coração De Deus As misericórdia De Deus São eternas As misericórdias De Deus Pra sempre Cantarei Vou mergulhar Nesse mar De misericórdia Pois aqui É o meu lugar Amém 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 Nós temos Nós temos um lugar Que é nosso Nós temos um lugar Que é nosso Pessoal Mas como em família Nós queremos mergulhar Neste mar De misericórdia Colocar ali As nossas misérias As nossas dificuldades Porque misericórdia é isso É a nossa miséria Que vai ao encontro Do amor De Deus É esse espaço Que existe Entre a minha miséria E este amor Este abismo Ele é preenchido Pela misericórdia Esse Deus Que se debruça Que vem até nós E nos levanta E nós somos convidados A viver isso Em família É verdade ou não é Que as nossas casas Nosso dia a dia Nós precisamos Muitas vezes Ir até ali Na miséria do outro E levantar Pedir perdão Reconciliar Começar de novo Quem vive isso em casa Levanta a mão Ou recomeçar sempre Ou ter que perdoar sempre Então É um Princípio Para vivermos Em família Ou viver Reconciliado Ou viver Não se põe o sol Sobre o seu ressentimento Viver o perdão Viver o perdão Vamos pedir essa graça Ao Senhor nessa hora Como eu posso ser devoto Da misericórdia Se eu não perdoo Na minha casa Se eu tenho um ranço Se eu tenho dificuldade De perdoar minha esposa Meu esposo Meus filhos Meus pais Nós queremos rezar agora Cante comigo E vamos rezar Pedindo a graça do Senhor Nos curar nessa noite E nos dar a graça Do perdão Do perdão Você conhece Percebe E entende Que os melhores Amigos São aqueles Que estão Em casa Esperando por ti Acreditará nos momentos Mais difíceis da vida Eles sempre estarão Eles sempre estarão Eles sempre estarão Por perto Tua família Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o teu lado Sempre estar Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o teu lado Para o teu lado Sempre estar Tua família E as vezes Muitas pedras Surgem pelo Caminho Mas em casa Alguém feliz Te espera Pra te amar Olha essa parte agora Não, não deixe Que a fraqueza Tire a tua Visão Que o desejo Engane o teu coração Só Deus Não é ilusão Se o caso Chegar Ao teu lado Vamos estar Pra te acolher E te amparar Pois não há nada Como pular Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o teu lado Sempre estar Tua família Tua família Volta pra ela Tua família Tua família Te ama e te espera Para o teu lado Sempre estar Tua família Pegar Pegar a mão Do seu esposo Do seu esposo Do seus filhos Você em casa Agora Você aqui Põe a mão No teu coração Nesse momento Senhor Libera sobre nós Nesse lugar Uma unção de perdão De reconciliação Senhor Nós te pedimos Esta graça Porque como nós Cantamos agora Há pouco Senhor Só Deus Só Deus Não é ilusão Muitas vezes Aqueles da nossa casa Falham conosco Senhor Nos machucam Com palavras Com silêncio Com olhares Com gestos Quantas feridas Causadas Por aqueles Que nós mais amamos Mas é assim mesmo Porque aquilo Que fala dentro De casa Dói mais Do que aquilo Que fala fora Fora de casa Pois quando a gente Sai de casa A gente coloca Uma Como que uma Amadura Para nos proteger E dentro de casa A gente está Desarmado E aí quando vem Aquela palavra Dói mais Mas hoje é noite De perdão Senhor De misericórdia E nós queremos Pedir essa graça Venha curar Nesse momento Senhor Os corações Feridos Por mágoas Senhor Libera agora Nesta hora Sobre nós A tua graça O teu espírito Para que possamos Dar o pé E permita que o seu coração Faça esse movimento Esse movimento De perdoar A começar Pelos seus pais Você que ouviu Muitas vezes Que você não prestava Que você não tinha valor Que você não concluía Nada do que começava Vá liberando O perdão Para o seu pai Para a sua mãe O amor Que você esperou Receber deles E não foi da maneira Como você gostaria Mas que era o jeito Deles de amar Vá liberando Este perdão Até mesmo Se seus pais Já se encontram Na eternidade Permita que Esta hora De graça Esta hora Em que adentramos Neste momento De viver A festa Da misericórdia Neste acampamento Da misericórdia É misericórdia De Deus Para conosco Nos libertando Porque o perdão Nos liberta Diga concretamente Senhor Jesus Senhor Jesus No poder O teu nome No poder Do teu nome Do teu sangue Do teu sangue Da água que jorraria Do meu coração Da água que jorraria Do seu coração Eu clamo Nesta hora Eu clamo A força do alto A força do alto Para que eu possa Perdoar Para que eu possa Perdoar O meu coração Que você Que você Talvez não Deu colo Para você Talvez não Te ensinou A amar Talvez te abusou Sexualmente Te bateu diga Senhor eu perdoo nesta hora eu quero perdoar hoje é noite de misericórdia eu quero perdoar o meu pai porque preferiu outros irmãos porque me traiu, porque abandonou minha mãe porque bateu na minha mãe porque foi um mau pai eu quero perdoar a minha mãe eu quero perdoar a minha mãe porque também deixou meu pai abandonou a minha família fala pra Jesus nesta hora aproveita esse momento de graça é a graça do perdão mas você precisa tomar a simples decisão de dizer Senhor eu quero perdoar o meu pai eu quero perdoar a minha mãe por não ser um pai como eu gostaria que fosse a minha mãe que não ser uma mãe que não gostaria porque a minha família se desfacelou e ao perdoar o seu pai e a sua mãe vai agora pro seu cônjuge agora você que é casado vai dizendo Senhor eu quero perdoar o meu esposo a minha esposa eu quero perdoá-la Senhor nesta hora não quero ficar com nenhum ranço mais da cabeça não quero ficar mais com nenhuma raiva nenhum amado quero nesta hora pedir esse momento Senhor sobre mim, sobre o meu casamento e você peça sobre o seu a graça de que o perdão reine que a misericórdia reine todas as brigas, intrigas, olhares, palavras seja agora quebrado toda corrente todo mal que estava aprisionado assim como o Senhor quebra todo o ruído daquilo que a pessoa falou para você e você entende errado entende o contrário não consegue compreender isso foi gerando mágoas, tristezas no seu coração até mesmo um ranço que enquanto nós vamos falando você fala mas eu não gostaria de perdoar dói perdoar desse passo na fé à medida que nós liberamos o perdão nós somos libertos e agora eu quero que você faça nesse momento um mato de perdão se você está aqui com seu cônjuge como eu estou com a Gabi ou com o seu filho ou com sua filha peça perdão a ele agora no ouvidinho aí se reconcilie agora os instrumentos vão ficar tocando você em casa faz e você que está sem o seu esposo ou sua esposa sozinho ou sem seus filhos fecha os olhos pensa agora libere perdão na fé é atitude é ato profético libere perdão agora em nome de Jesus diga em nome de Jesus eu perdoo está encerrada essa traição está encerrada essa dor essa mágoa em nome de Jesus porque eu quero tocar na misericórdia de Deus perdoai-nos as nossas ofensas Senhor assim como nós perdoamos a quem nos ofende faça um momento de oração eu vou rezar aqui com a Gabi reza você aí eu vou rezar aqui com a Gabi eu vou rezar aqui com a Gabi é uma atitude de perdão não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento casais não durmam mais brigados para que o demônio não durma no meio de vocês pai perdoa o seu filho filho perdeu o seu pai sua mãe se você puder agora está sem seu marido sua esposa seu esposo seu pai sua mãe aqui pode fazer um favor para mim pega o seu celular agora aí pega o seu celular vai pode pegar é uma noite oracional e manda a mensagem para o seu pai seu filho seu esposo quem ficou em casa dizendo o que? dizendo eu te amo estou aqui na canção nova rezando por você e eu estou mandando essa mensagem para dizer que eu te amo eu te perdoo a misericórdia me alcançou e ela alcança você também manda a mensagem como essa e você em casa você em casa manda a mensagem se teu marido está fora ou fale agora vai lá você que está em casa na sua sala e seu marido está no quarto vai lá deixa a televisão ligada vai lá dá um beijo nele diga meu amor eu te perdoo eu te perdoo faça esse momento agora é um ato de misericórdia volta pra tua família hoje volta pra tua família vamos cantar tua família vai tua família volta pra ela tua família te ama e te espera para o teu lado e te espera para o teu lado sempre está tua família eu sinto no meu coração que o senhor visita uma casa em que o pai e a filha não se falam há muito tempo e não se falam por conta de desentendimentos pequenos e por orgulho o tempo foi passando você foi endurecendo o coração e não tem conseguido dar este passo de perdão o senhor visita hoje a sua casa é páscoa é tempo de festa de alegria e hoje a alegria chegou na sua casa hoje a salvação chegou na sua casa por esse ato de perdão é como se o senhor quisesse estivesse desbloqueando tirando todo esse orgulho e até sem força você vai até o seu pai e dê um beijo nele sem força e só diga assim perdão pai é sem força mesmo mas é pela graça você vai até ele dê um beijo só diga isso perdão pai Deus não quer que vocês vivam amarrados assim Deus está libertando vocês obrigado Jesus obrigado Jesus e vem nos libertar no poder do teu sangue o que saiu do peito de Jesus sangue e água o que saiu do peito de Jesus sangue e água quem quer ser banhado por esse sangue levanta o braço eu quem quer ser banhado por essa água levanta o braço quem quer ser banhado agora fica de pé vamos rezar vamos cantar o poder do sangue de Jesus clamar o poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo essa é uma oração que fazemos em família cante sangue de Jesus jorrar do lado da cruz caia sobre todo o meu ser vem enebriar-me curar e libertar-me recai-me com teu poder o sangue do sangue o sangue do cordeiro que jorrou do corpo e do coração que lava as minhas vestes me dá salvação o teu sangue tem poder chagas abertas coração ferido o sangue de Cristo o sangue de Cristo está entre nós e o perigo chagas abertas coração ferido o sangue de Cristo está entre nós e o perigo o sangue de Jesus o sangue de Jesus jorrado lá na cruz caia sobre todo o meu ser vem enebriar-me curar e libertar-me fica em mim com teu poder o sangue do cordeiro o sangue do cordeiro que jorrou do corpo e do coração que lava as minhas vestes me dá salvação o teu sangue tem poder chagas abertas coração ferido o sangue de Cristo está entre nós e o perigo chagas abertas chagas abertas coração ferido o sangue de Cristo está entre nós e o perigo no poder do teu sangue olha o coração lindo selamos cada um de nós no poder do precioso sangue de Jesus lacramos esse lugar no poder do teu sangue rompemos toda ação rompemos toda ação do mal do poder do precioso sangue de Jesus somos livres chagas abertas chagas abertas coração ferido o sangue de Cristo está entre nós e o perigo chagas abertas coração ferido o sangue de Cristo está entre nós e o perigo amém aleluia amém ergue o seu braço pensa na tua casa agora e marque espiritualmente a tua casa com o sangue de Jesus diga Senhor derrama o teu sangue sobre a minha casa agora derrama o teu sangue sobre a minha casa agora derrama o teu sangue sobre a minha família agora Senhor sobre a minha família agora Senhor como os hebreus naquela primeira Páscoa Senhor marcaram com o sangue do Cordeiro as frentes da sua casa Senhor e o Espírito da morte não entrou sobre elas naquela noite da passagem da Páscoa Senhor eu estou pedindo agora que o sangue do Cordeiro Jesus o teu sangue precioso que jogou do teu corpo chagado, ferido e que saiu do teu coração transpassado e que nós contemplamos nessa imagem de Jesus misericordioso que eles possam cair nesta hora o sangue e água sobre as nossas casas marcando os nossos lares Senhor e expulsando para longe da minha casa todo espírito de morte todo espírito de suicídio vai embora dos nossos lares nessa noite todo espírito de adutério de violência de prostituição todo espírito de drogas todo espírito de preguiça todo espírito de miséria desemprego bate em retirada da minha casa no poder do sangue de Jesus ore querido todo espírito de espírito de confusão todo espírito de confusão de murmuração toda enfermidade bate em retirada que tem passado de geração em geração que se repete quebra toda maldição hereditária quebra toda maldição hereditária no poder do teu sangue Senhor no teu coração que nós contemplamos nessa imagem sai os raios da misericórdia o sangue e água e esse sangue Senhor nós clamamos agora sobre a minha casa para que se quebre toda maldição que pesava sobre a minha vida sobre a minha família qual o nome da tua família a minha família Alves a minha família Cavalcante sua família amor São Xotene Silva Maldição de abortos seja quebrada agora nessa noite no poder do sangue de Jesus maldição de doenças cardíacas seja quebrada agora em nome de Jesus no poder do sangue do Senhor do câncer maldição do câncer do diabetes tantas doenças hereditárias seja quebrada agora Senhor do poder do teu sangue com teu sangue Jesus toda doença degenerativa toda doença que passa de geração em geração e que você tenha até medo de ter filhos para que não tenham essa enfermidade nós te pedimos hoje Jesus pelo poder do teu sangue precioso que o sangue dessa família seja lavado que o sangue dessa família seja lavado de tal maneira que a cura comece a acontecer que as novas gestações não venham mais com sinais dessa doença que as crianças não tenham mais essa doença que seja quebrado que seja quebrado nesta hora Jesus esse ciclo põe um circo do seu sangue ao redor da minha família põe um circo do seu sangue ao redor da minha família põe um circo do seu sangue ao redor da minha família e que o mal não entre mais pelo poder do sangue de Jesus todos os solos são quebrados pelo poder do sangue de Jesus o inimigo é derrotado pelo poder do sangue de Jesus nenhum mal resistirá nenhum mal resistirá pelo poder do sangue de Jesus diga a vitória chegará a vitória chegará eu quero que você cante bem forte vai a minha família está protegida pelo sangue de Jesus a minha família está protegida pelo sangue de Jesus a minha família está protegida pelo sangue de Jesus a minha família está protegida pelo sangue de Jesus canta reze pelo poder do sangue de Jesus as luzes são quebradas eu creio eu creio Senhor pelo poder do sangue de Jesus a vitória a vitória chegará a vitória chegará chegará cantar a minha família está protegida pelo sangue de Jesus a minha família está protegida pelo sangue de Jesus a minha família a minha família está protegida pelo sangue de Jesus a minha família está protegida pelo sangue de Jesus eu tomo posse diga aleluia 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 aplauda aplauda o Senhor e olha que bonito nós já vivemos este momento de perdão em família já vivemos a ação poderosa do sangue de Jesus em nossas casas em nossas famílias mas para que nós sejamos uma família segundo o coração de Deus famílias misericordiosas pessoas misericordiosas nós precisamos viver primeiro em casa as obras de misericórdia nós somos convidados a viver primeiro dentro de casa e o que é essa obra de misericórdia é dar de beber a quem tem sede quantos copos d'água você já deu na sua casa muitos muitos copos de água mãe quando você se senta à mesa você ouve assim mãe quero água alguém já ouviu isso arrumou tudo quando sentou para almoçar eu quero água ou chegou em casa bem cansado dá um copo d'água dar de beber a quem tem sede é obra de misericórdia precisamos começar vivendo dentro de casa para a gente acolher quem está fora estar atento a quem está fora dar de comer a quem tem fome tem alguém aqui que já fez comida para alguém dentro de casa todo dia e toda hora não é não café almoço janta lanche dar de comer a quem tem fome você vive isso na sua casa sim ou não é gostosa essa obra de misericórdia alguns gostam muito alguns gostam muito outros precisam se exercitar não é mas você tem ali dentro da sua casa vestir os nus as mães os pais que cuidam dos seus filhos que tem cuidado dos seus pais adoentados você vive esta obra de misericórdia de dar bom conselho é verdade ou não é nós vivemos e somos chamados a viver dentro da nossa casa Jesus ele diz quando eu tive fome me destes de comer tive sede me destes de beber estava nu e me vestistes era peregrino e me acolestes e estava preso estava preso fostes me visitar estava doente fostes me visitar e tudo isso nós sabemos que precisamos viver quem é aposta da misericórdia aqui geralmente a maioria das pessoas que vem na festa da misericórdia vem experimentar quem chega antes como vocês a maioria são devotos são apóstolos da misericórdia e nós sabemos dessas obras de misericórdia que são 14 7 corporais 7 espirituais e onde nós devemos praticá-la em todos os lugares a começar de casa a começar de casa e é isso que Deus vai perguntar para mim quando eu morrer ele não vai perguntar meu filho quantas cidades você viajou cantando ele vai perguntar e dizer para mim você deu de comer para os teus filhos tanto pão físico quanto pão espiritual você vestiu a tua esposa você permitiu que ela fosse num salão de beleza você para mandar pintar o cabelo você ficava com raiva enquanto você com egoísmo comprava tudo para você obras de misericórdia corporais mas também espirituais ensinar aos ignorantes ter paciência com seu filho ter paciência e suportar a fraqueza do próximo meu Deus eita temos que viver e se viver nós vamos ser felizes que bonito que Deus nos dá a chance e a oportunidade de viver isso todos os dias em todos os momentos verdade esse exercício de misericórdia em todos os momentos talvez estivesse pesado para você ter paciência com o próximo talvez estivesse pesado para você ter que pensar na comida todos os dias o que você vai fazer que as vezes é mais difícil pensar do que fazer vai nos dando a graça damos a graça Jesus de fazer com alegria sabendo que é o Senhor é para o Senhor que fazemos vamos rezar assim vamos pedir isso a Jesus a graça de fazer com alegria de fazer com amor de servir de servir com amor com alegria você que veio para cá cansado até mesmo para você estar aqui você precisou fazer tantas coisas o Senhor hoje vem colocar um novo sentido naquilo que você faz o Senhor vem dar novos sentidos no copo d'água que você dá na roupa limpa na alimentação na paciência para com o outro é uma graça que o Senhor derrama sobre nós eu quero viver a partir de hoje então vá pedindo isso Jesus eu quero viver com um novo sentido na minha casa Senhor com os meus as obras de misericórdia você sabe quais são essas obras? se não sabem decorado decore essa música que nós vamos cantar agora e pratique-a todos os dias porque essa é a vontade do Senhor essa é a vontade do Senhor hoje de manhã eu sou indo para a vida o Diácono pregou sobre essa passagem e eu cantei essa música dar de comer a quem tem fome dar de beber a quem tem sede vestir veste os doentes e aos doentes visitar os peregrinos acolher os encarcerados visitar e aqueles que morrem poder enterrar suas famílias suas famílias consolar desejo transformar-me todo em vossa misericórdia Senhor para tornar-me reflexo vivo do vosso amor que a vossa misericórdia que a vossa misericórdia insondável o mais sublimo atributo de Deus se derrame do meu coração sobre o meu coração dá pros conselhos a quem precisa aos que é corrigir com paciência suportar a fraqueza do próximo aos ignorantes ensinar aos aflitos consolar perdoar os que nos ofendem por mortos e vivos rezar desejo desejo transformar-me todo em vossa misericórdia Senhor para tornar-me reflexo vivo do vosso amor que a vossa misericórdia pode insondável o mais sublimo atributo de Deus se derrame do meu coração sobre meus irmãos ó meu Jesus transformai-me em vós pois tudo podes fazer as obras de misericórdia que ensinas eu quero viver desejo transformar-me todo em vossa misericórdia Senhor para tornar-me reflexo vivo do vosso amor que a vossa misericórdia é insondável o mais sublime atributo de Deus se derrame do meu coração se derrame se derrame da minha alma se derrame do meu coração sobre o meu irmão e neste olhar Jesus que olha para nós nesta hora que sabe a realidade que nós vivemos dentro de nossas casas que conhece as nossas lutas Jesus que olha para dentro de nós e nos dá uma resposta que há muito tempo nós buscávamos pedindo para Deus como dar conta de tudo como fazer tudo e Jesus vem agora nos mostrar a simplicidade este é o caminho meu filho este caminho minha filha viva com amor às obras de misericórdia viva e você pode perguntar mas como vou viver estou tão impaciente como vou viver está tudo tão difícil como eu vou viver você se questiona e no diário de Santa Faustina de onde foi tirada esta canção Jesus nos ensina através de Santa Faustina essa oração desejo transformar-me toda em vós misericórdia para tornar-me reflexo vivo do vosso amor no seu dia a dia vá rezando assim quando tiver difícil ter paciência quando a vontade de gritar de bater de retrucar de murmurar de não fazer vier lembre-se disso é um caminho é uma via de santificação ser misericordioso vivendo as obras de misericórdia mas também uma graça então vá pedindo você a Jesus hoje Jesus que olha para dentro de você e sabe com você o que você vive dentro de casa vá permitindo que o olhar de Jesus vá revelando a você aquela obra de misericórdia que você precisa viver e assumir com intensidade a partir desta festa da misericórdia eu vou assumir esta obra de misericórdia transforme em vós Jesus já que vós tudo podeis transforme Jesus em mim aquilo que ainda não é ação de obra de misericórdia que ainda arranje dentro de mim o ter paciência com o outro com a dificuldade com o tempo do outro Jesus transforme dentro de mim porque o Senhor me olha com misericórdia porque o Senhor providencia o necessário para mim todos os dias me dar de comer me dar de vestir me dar de beber o Senhor cuida de mim o Senhor age comigo com misericórdia ó meu Jesus me transforma em vós e me ajude também a agir com misericórdia eu quero convidar você então a colocar a mão sobre os seus olhos e dizer Senhor dá-me a graça de ter o mesmo olhar que o teu Senhor dá-me a graça de ter o mesmo olhar que o teu purifica o meu olhar nessa noite Jesus purifica o meu olhar nessa noite Jesus a minha visão para que eu possa ter um olhar de esperança um olhar paciente não um olhar crítico um olhar maldoso para com o meu cônjuge e meus filhos para olhar com o amor Jesus Senhor eu não quero mais olhar com tanta raiva para eles com ira mas eu quero ter o teu olhar dá-me o teu olhar Jesus faz o sinal da cruz sobre os seus olhos querido purifica nesta hora Senhor ponha a mão nos teus ouvidos queira ter nos ouvidos o Senhor dá-me os teus ouvidos Jesus afine os meus ouvidos para ouvir a tua voz para também ser capaz de ouvir o meu irmão e assim ser capaz de ouvir o meu irmão meu esposo minha esposa Senhor meus filhos quanto impaciência às vezes eles vêm falar Senhor eu não quero ouvir quantas vezes Senhor o marido não quer ouvir a esposa o esposo não quer a esposa não quer ouvir o marido e aí Senhor a briga vem Senhor dá-me a graça de ouvir a Gabi dá-me a graça de ouvir o Emmanuel dá-me a graça de ouvir os meus filhos Senhor e ser paciente querida de ouvir pai ouvir mãe faça nova cruz sobre os seus ouvidos também põe a mão sobre a sua boca os seus lábios põe a mão sobre os seus lábios a partir de hoje cá por terra toda maldição toda palavra crítica Senhor purifica os meus lábios Jesus que os meus lábios sejam como o que? ou minha boca Senhor não mais pra ferir pra maldizer mas para abençoar para acolher para trazer uma palavra de ânimo uma palavra de consolo de bênção pra minha esposa pros meus filhos pra minha casa eu renuncio Senhor a toda palavra de maldição que eu lancei sobre o meu lar seja quebrada agora toda palavra maldita que eu lancei todo voto íntimo que eu fiz purifica os meus lábios Senhor e dá-me uma boca igual a tua Jesus retira toda murmuração Jesus murmuração do outro das atitudes do outro a minha casa tem sido alimentada pela murmuração Jesus dá-me a tua boca purifica a minha língua Jesus dá-me a graça de saber calar de saber falar o tempo certo de calar o tempo de falar retira Jesus toda a necessidade de retrucar paz levando os seus braços a sua mão para Jesus diga Senhor eu quero ter as tuas mãos para ajudar para servir não mais para bater não mais Senhor para ficar na preguiça mais uma mão que possa servir estender ao próximo servir ao meu esposo a minha esposa os meus filhos os meus pais eu quero ter Senhor nos teus pés e não mais ficar na preguiça Senhor e não mais ficar na preguiça mas me colocar à disposição de servir de ir a caminho eu quero ter o teu coração põe a mão no teu coração agora e ore ore pelo teu coração queira um coração capaz de perdoar de amar peça isso ao Senhor peça isso a Jesus nessa noite misericordioso eu quero ser eu quero ser misericordioso um coração novo um coração novo ore um instante no Espírito no Espírito esta é a minha oração eu quero ter os teus olhos pra não julgar pela aparência mas perceber no outro a beleza interior eu quero ter com a mão nos teus ouvidos os teus ouvidos e estar atento ao meu irmão no ser indiferente diante da dor eu quero ter eu quero ter a tua língua e nunca falar mal ou difamar mas ter uma palavra de conforto e perdão ah é como o ser para o outro que comigo tu és agindo assim tua palavra cumprirei misericordioso eu quero ser amado Jesus misericordioso eu quero ser amado Jesus eu quero ter as tuas mãos e não me cansar de fazer o bem transbordar em boas obras com neta intenção os pés vai eu quero ter bata com o chão vai os teus pés levar sem descanso ajuda aos irmãos vencendo a fadiga e o cansaço da missão coração eu quero ter o teu coração sensível ao sofrimento do próximo que ninguém receba a recusa em meu coração ah é como o ser para o outro que comigo tu és agindo assim tua palavra cumprirei misericordioso eu quero ser amado Jesus misericordioso eu quero ser amado Jesus misericordioso misericordioso eu quero ser amado Jesus misericordioso eu quero ser amado Jesus amado Jesus Levanta os seus braços Fique de pé, estamos terminando essa noite Faltam 10 minutos só Solta a sua voz no Espírito agora Ore um pouquinho no Espírito Ore Ore no Espírito Levanta os seus braços Balança o seu braço Deixe que o Espírito Santo tome o seu corpo agora Para que você possa amar Perdoar Realizar obras de misericórdia Você precisa ter os olhos Os ouvidos A boca As mãos Os pés O coração de Jesus Você precisa ser um homem ou mulher do Espírito Santo Que haja com misericórdia Batiza no Senhor no teu espírito Vem Espírito Santo sobre nós Vem Espírito Santo Vem sobre nós E agora põe a mão sobre o seu cônjuge Põe a mão e peça ao Espírito Santo Agora Peça ao Espírito Santo E melhor Vamos fazer assim Se você mulher puder Fique de joelhos diante do seu marido Ou sente E você que está perto de um irmão Reza por ele Ou então pense E por um instante Talvez você nunca fez isso Mas sempre quando nós Eu e a Gabi Que pregamos para casais também Vamos nos encontrar Nós fazemos esse momento E nessa noite Nós não poderíamos terminar sem fazê-lo Marido Reza pela sua esposa agora Reza por ela Senhor Deus Eu te peço Por misericórdia Nessa noite de graça De oração Eu quero pedir sobre a minha esposa O teu Espírito Santo Que ela seja batizada novamente Seja repleta do teu Espírito Senhor Nós já nos reconciliamos Nós já clamamos o teu sangue Precioso Eu acabo de clamar O teu Espírito Santo E agora eu quero pedir Como esposo Ousadamente A cura da minha esposa De toda a enfermidade De toda a dor Toda e qualquer fibromialgia Dores de cabeça Toda a intolerância A qualquer comida Que o Senhor possa curar Todo o problema No seu sistema reprodutor No seu sangue Seja curado nesta noite Jesus Eu estou orando E pedindo o Senhor Sobre a mente Sobre a mente da minha esposa Sobre o seu coração Sobre todas as feridas Que ela tem Senhor Que as vezes foram causadas Por mim Cura nesta noite Jesus No poder Do teu sangue Da água Que jorram Do teu coração Eu estou pedindo Eu estou pedindo sobre a Gabi Do teu sangue Do teu sangue Do teu sangue Cura a Gabi Nesta noite Que venha Pedindo o Senhor Pedindo o Senhor Que o Senhor Venha curar Curar as suas Enfermidades Venha Senhor Jesus Tocar Na realidade De ser provedor Da casa Você vai rezando Até pelo seu esposo Que está sem emprego Eu quero pedir Jesus A graça Do Emmanuel Ser aquilo Que o Senhor Quer E que tocado Jesus Pela tua presença Pelo sangue E água Que jorram Do seu coração Ele possa ser Liberto Possa ser curado Curado De todas as feridas Traumas De toda a sua história De toda a sua vida E que ele possa Jesus Se configurar E ser um homem Segundo o seu coração Toda Retira toda Irritabilidade Toda preocupação E com a tua graça Jesus E com teu sangue E água Que jorram Do seu coração Se levante Um novo homem Fortalecido por ti Pela tua ação Poderosa Que o Senhor Batizando no teu espírito Ele levante Um homem novo Transformado Pelo sangue E água Que jorram Do seu coração E faz o sinal Da cruz Aí Na testa Do seu esposo Você que está Sozinho Com a aliança Faz o sinal Da cruz Na sua aliança E agora Fica próximo Sebaixa Maria Está dormindo Ali no colo Da avó Mas nós Colocamos eles Aqui agora Coloca os seus Filhos Aqui no seu Aqui na sua Casa Aqui Pensa nos teus Filhos E ore agora Senhor Quero orar E pedir a cura Dos meus filhos Nessa noite Senhor Cura toda Bronquite Asma Cura Senhor Toda inflamação Na garganta Todas as dores Senhor Toda Toda Autite Cura Senhor Jesus Estabelece A saúde Dos meus filhos Senhor Liberta-os E você vai pedindo Vai pedindo por eles Para que o Senhor O liberte O cure Nesta hora Se são filhos Grandes Vai dizendo Filhos pequenos Mas ore agora E coloque diante de Jesus E ore pedindo agora Nesse momento O batismo No Espírito Santo Todo problema de pele Senhor Alergia Dermatite Atópica Senhor Jesus Nós pedimos a cura Da Maria Terenza Senhor Cura os meus filhos Senhor Cura o Henrique Cura Senhor Os teus filhos Senhor Todos os teus filhos A orando meu irmão Ore Ore Deus pode Nesta hora Nós estamos orando Nesta noite De misericórdia Em família Pela nossa casa Traz de volta Aqueles que estouram Para longe Jesus Obrigado Senhor E antes de terminar Essa noite Eu quero convidar O Padre Evandro Para vir aqui Com a relíquia De Santa Faustina Que possa Selar Este momento O Padre que veio aqui Com A história do Henrico Nós colocamos já Esse pequeno gigante E com ele Por todas as pessoas Que vivem Essa dor De ter O filho Lutando aí Pela vida Então nós Colocamos assim Né Padre O Senhor Que trouxe o Henrico Aqui Mas que o Senhor Possa Também falar Para essas famílias Que agora Se reúnem Para rezar Que viveram Este momento Que o Senhor Possa Nos abençoar Gabi E Emanuel Quero dizer Para vocês Vocês dois Que estão aqui Na minha frente Neste momento Que eu sou Apaixonado Pelas famílias E mais do que isso Do mesmo jeito Isso mesmo Do mesmo jeito Que Deus Se derrama Em graças Na nossa vida Tenho certeza Que hoje Ele também Se derrama Na vida De tantas pessoas Que estão Agora Neste momento Ouvindo Ouvindo O que eu estou Falando Nós rezamos Por tantas intenções Aqui na comunidade Canção Nova Hoje De uma forma Especial Vocês representaram Muito bem A oração Pelas famílias Algo importantíssimo Para todos nós Cada um de nós Mas como você mesmo Pedaço Pedaço do seu osso Primeiro grau Relíquia Para cada um de nós Coloque a mão Coloque a mão No seu coração Vai pensando Na sua família Em todas as realidades Difíceis que você vive Neste momento E que a bênção Do Deus Todo poderoso Possa acontecer Na sua vida Nesta hora Neste momento Senhor Cura Restaura Liberta Transforma Derrama o perdão E que diante Das obras Misericórdia Citadas aqui A gente possa Experimentar A tua presença Na nossa vida Dignaiva o Senhor Deus Todo poderoso O abençoar Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém